Música Caminhoneiros em todos os estados e no Distrito Federal foram convidados no dia 19 de agosto a interromper a viagem por um motivo especial, cuidar da saúde. Música Durante o Comandos de Saúde, uma ação conjunta do SESC-Senate com a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas passaram por exames como a ferimento de pressão, verificação de peso e circunferência abdominal, frequência cardíaca, acuidade visual e auditiva, glicemia, colesterol, dentre outros testes rápidos. O SESC-Senate novamente está fazendo a sua parte. Estamos aqui hoje na cidade de Planaltina, que é uma região que até então não tinha sido assistida ainda pelo Comando de Saúde. Então é importantíssimo, a saúde deles é muito importante para nós, o SESC-Senate se sente responsável. Música Em Planaltina, na BR-020, muitos caminhoneiros tiveram a oportunidade de colocar a saúde em dia. Para falar a verdade, eu fazia mais de três anos que não fazia exames, né? Esses exames de glicemia, de massa corpórea, valeu a pena sim. Às vezes penso que está tudo normal, mas às vezes a pressão não está, né? Porque na minha pressão ela deu um pouco alterada, mas às vezes foi por causa do motivo de ansiedade, às vezes quando dormi bem, né? Mas é isso, mas mesmo assim você tem que procurar, né? A terceira etapa do Comando de Saúde abordou como tema central o colesterol. Os caminhoneiros ainda foram alertados sobre os riscos provocados pelo sedentarismo e pela má alimentação. Os caminhoneiros, eles são uma população, na verdade, que são negligenciados, né? Porque você tem caminhoneiros sempre trabalhando e dificilmente a gente consegue que esses caminhoneiros parem por vontade própria para fazer a atenção primária. Eles fazem parte de uma população que a gente considera sindrômicos, que é justamente uma patologia que você tem quatro índices. Ou eles serão hipertensos, ou eles terão diabetes, ou eles terão hipercolesterolemia, né? Ou seja, relação cintura-quadril acima da mínima, que é de até 102 centímetros. Então, colesterol aumentado é um fator que indica síndrome metabólica. Se a gente conseguir trabalhar essa questão de reduzir colesterol com atenção à redução de ingestão de alimentos calóricos, a gente vai reduzir a colesterolemia deles, ou seja, o índice de colesterol aumentado, e, consequentemente, a gente reduz os outros índices. O caminhoneiro Edilson Dantas aprendeu a lição. A gente toma café muito cedo e depois deixa só para o almoço. Aí come uma quantidade maior, que você pode estar entre esse intervalo, fazer um lanche, comer uma fruta e, no final do almoço, você reduz a alimentação. Todo o atendimento do Comando de Saúde é rápido, o que tem garantido a maior participação dos caminhoneiros. O colega aborda o cidadão, explica como se dá o Comando de Saúde e se ele aceita participar. Então, ele participa voluntariamente. Nós não temos tido problemas também. A gente sabe que é uma categoria que, às vezes, tem pressa para entregar a sua carga, mas aí sabe também que, antes de tudo, ele precisa estar saudável para chegar ao destino dele. E a colaboração tem sido imensa com relação aos caminhoneiros. São testes rápidos. Ele ganharia, eu não costumo dizer perderia, mas ele ganharia aqui, talvez, uns 30 minutos no máximo, certo? E que ele já saía com todos os exames. E, se for o caso, nos casos graves, já sai com a indicação para uma consulta médica mais minuciosa e exames médicos também. Eu já me sentia bem. Agora, melhor ainda. Minutinhos pequenos que valem muito. A cada ano, a expectativa é aumentar o número de atendimentos. Em 2014, mais de 14 mil motoristas foram atendidos. Desde o lançamento do projeto em 2006, mais de 80 mil caminhoneiros já participaram da ação. A próxima etapa do Comandos de Saúde acontece no dia 21 de outubro. Para conferir os locais, acesse o site do SESC Senat e participe.